No evento foram expostos mais de 300 veículos, abrangendo uma variedade de cores, tamanhos e épocas. Cada carro possui sua própria história fascinante. Um dos destaques foi o carro que pertenceu ao Frei Policarpo. Outro veículo atravessou duas guerras mundiais e agora é propriedade do Moacir Cassiatore. Além disso, o Chevrolet Coupé de 1934, com três janelas, chamou a atenção dos participantes. Vale ressaltar que este não é o único carro de Moacir, pois ele já possui sete relíquias. Eu sempre fui apaixonado por carro, não é de agora. E não só por carro, eu gosto de coisa antiga, moeda, eu tenho moeda, notas, eu gosto muito. Tudo que for de coisa antiga eu gosto de preservar. Então, o carro, assim, depois de uma idade, eu acho que foi pegando mais gosto e a gente começa a ter um brinquedo maior para você se divertir. É a paixão de carro, acho que vale a pena preservar a história. O Carlos, assim como o Moacir, possui uma grande paixão por carros antigos. Tanto é que ele percorreu 119 quilômetros de Dionísio Cerqueira a Pato Branco para expor o seu Fusca Azul de 1976. Como se fosse um filho, né? A gente já tem ele há uns oito anos, a gente já foi duas vezes para o Chile, já tem um amor muito grande já pelo carro. Este evento é a quinta edição promovida pelo Clube de Veículos Antigos de Pato Branco, atraindo pessoas das cidades do sudoeste do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No nosso encontro, sempre a gente tem a intuição de arrecadar alimentos, de fazer um grande evento na cidade e graças a Deus o tempo, ele deu algumas prévias aí da chuva e deu um tempo para os pessoal da região também virem presente, virem participar e a população virem curtir os nossos carros antigos que estavam aqui em exposição. O evento teve como local o Largo da Liberdade e contou com a colaboração da Secretaria de Esporte e Lazer de Pato Branco. Essa parte do lazer também, o município através da Secretaria de Esporte e Lazer está envolvido com a cedência do espaço, dando todo o suporte para que eventos desse nível e maior possam estar acontecendo nesse espaço maravilhoso. Durante o evento foi prestado uma homenagem a Cláudio Petrikoski, empresário de Pato Branco que faleceu em novembro de 2022. Cláudio também era um entusiasta das relíquias automobilísticas e sua dedicação foi lembrada com carinho. Onde ele se mexia, onde ele se invocava de fazer alguma coisa, ele sempre se destacava, ele sempre brilhava, ele era realmente diferenciado. E a gente adora receber essas homenagens, a gente sente que é uma obrigação nossa, não há nenhuma que a gente não vá, não há nenhuma que a gente ache menor ou maior. Todas são importantes porque é uma forma também de a gente prestar essa homenagem para ele, recebendo esses prêmios e concordando com o que está sendo entregue.